Se passamos 20 anos separados, por que vamos desperdiçar este tempo? Por que nós estamos juntos? Olhe meus olhos. Negue que me ama. Se realmente não me ama, me diga neste momento. Por favor. Não. Não vou te soltar até escutar dos seus lábios que me ama ou não. Eu... Diga. Me ama? Sim. Eu te amo. Te amo com todo o meu coração. Ai, para de roer as unhas, Lupita. É que eu estou muito nervosa. O que a mamãe deve estar dizendo ao Leonel? Ai, com certeza. Nada de mal. É. Por favor, me perdoe atrevimento, Leonel. Bom, posso te chamar de você? Sim, claro. Eu, como mãe, não podia ficar tão tranquila depois de saber que você e a Lupita estão namorando. Por isso eu resolvi vir aqui te ver e falar com você. Espero que não se incomode. De maneira nenhuma. Eu entendo perfeitamente. Vocês mães têm uma maneira muito especial. Claro. Sempre quando... Sentem amor por seus filhos. Leonel, você é um bom rapaz. Tem demonstrado muitas vezes. Bom, eu quero agradecer primeiro a canção que me dedicou naquela vez na minha festa quando eu estava doente. Se lembra? E, bom, mesmo dizendo gostar da Lupita, podem ter muitas coisas que os separem. Já consegui o que queria. Agora me deixe em paz. Maria... Não, não me toque. Mesmo te amando, desconfio de você. Pode ter assassinado a Patrícia. E agora pode ser você quem está tentando terminar comigo. Só está dizendo absurdos. Como sempre, muda tudo para que minhas boas intenções pareçam mais. Eu sinto muito. Mas você fez por onde para as coisas ficarem assim? Por mais que negue sua culpa, sempre tem algo que te acusa. Às vezes eu queria acreditar para poder viver em paz, mas por mais que eu tente... Eu não posso, Estevão. Não posso. Minha família e eu valemos por nossos sentimentos e por nossos princípios. Mas também não podemos negar que somos de diferente nível social. E pode haver problemas. Desculpe, Dona Socorro, mas... Mas eu não concordo. Ai, Leonel. Talvez não possa entender agora. Mas talvez um dia veja com o menos preso a minha lupida. Lembre que o diabo sabe mais por ser velho que por ser diabo. E eu já vivi muito mais que você. E sei que mesmo que se tente lutar com essas diferenças, é muito difícil vencê-las. Eu acho que tudo se pode vencer quando há amor. Isso eu garanto. Não. Eu não duvido da força do amor. O que eu digo é que nem sempre as coisas saem como se quer. Por isso eu te peço que antes de continuar com esta relação... Você pare e pense no que te espera. Porque eu socorro. Não quero... Nem vou ver minha filha sofrer. Eu tenho certeza do que eu sinto pela lupida. Não tenho a menor dúvida. Eu a amo e a respeito. Jamais a farei sofrer. Isso eu prometo. Como é possível? A Vivian ainda não chegou. Por que estou aqui? Sou um imbecil. Mas é que eu... Não posso esquecê-la. Não posso tirar você do meu coração, Vivian. Não posso. Não acerta de estar com o idiota do grego. Ai, filha. Que cara é essa? Não aconteceu nada de mal. Ao contrário. Sua mãe estava preocupada com você. Eu também ficaria se eu tivesse uma filha tão linda e bacana como você. Que lindo casal. Lembra que eu disse que tinha os detalhes do contrato que eu gostaria de saber com você? Podemos falar agora? Sim, Angélica. Vamos à minha sala. Com licença. Lionel. Muito obrigada. Lembre do que falamos, hein? Uhum. Essa... Senhorita... Não me agrada nada, filha. Olha o Lionel de uma maneira... Minha filha... Tome cuidado com ela. Tenho certeza de que quer te tirar o Lionel. E se descuidar... Ela vai conseguir. Isso. Olha, é muito legal a Lupita e o Lionel namorarem. Porque não é por nada não. Mas o Lionel é um cara muito maneiro. Pois é, eu penso mesmo. Só que minha socorrinha anda meio preocupada com isso de que não vão ser felizes... Porque são de diferentes classes sociais. E eu também estou de acordo com ela. Ai, minha Venturina... Meu sangue, ainda que plebeu, é também todo vermelho. Nossa! Nem pense nisso. Vão ser muito felizes, compadre. É, pode ser que sim. Escuta aí esse milagre de pintar a casa. O que isso quer dizer? Fala. Claro, tem razão. Tem luz na rua e escuridão nesta casa. Eu, sendo pintor, nunca me dei um tempinho para pintar meu canto. E agora que é o meu canto... E com esses ajudantes, ninguém segura. Não é, meus filhos? Ela vai ficar bem legal. E eu escolhi a cor. Eu escolhi os pincéis, hein? Sim, sim, sim. E eu escolhi... Não fazer nada. Carregou? Pesavam? Nossa, ela é fraca, mas me ajuda. Bom, andem ou nunca acabamos. Isso é. Escuta, escuta, escuta. Eu estou entendendo. Eu estou achando que essa história de pintar a casa é pela tal de Vicky, que anda por aí, né? Mas não fala assim na frente dos garotos e da Venturina, porque eu já vi que não gostam nada dela, mano. Tá, 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 tá. Mas que bicho picou a Venturina, hein? Não suporta nem que toque na tal de Vicky, mano. Acho melhor mudar de assunto, não é? Eu não sei por que não gostam dela, se é uma garota tão boa gente, tão inocente. Olha... Olha, e esta... Esta linda cor que estamos usando... Não se mede nesses problemas, compadre. Porque a Venturina... Pita aqui. Angélica, na verdade eu não entendo a que detalhes do contrato se referem. Até onde eu sei, Maria e Geraldo estão a ponto de fechar essa negociação entre eles. Bem, você nem eu sabemos nada do que eles já combinaram. Ai, deixa de ser bobo. Não se deu conta que era somente um pretexto pra te ver a sós? E pra quê? Ai, sem dúvida, os homens são como meninos. Uns mais ingênuos que outros. Pra isto. Com o que falamos e os ajustes que fizemos, a negociação ficou pronta. As empresas San Román também ficam satisfeitas com este convênio. Por isso, não há mais nada a falar. Vou pedir que aprontem o contrato o quanto antes para assiná-lo. Eu teria adorado chegar a um acordo semelhante. Com relação aos seus sentimentos. Geraldo, não insista. Eu não gostaria de ter que me afastar de você para sempre. Que isso, Maria. Você sabe que se voltei, foi por você. É que não acho justo que tenha esperança porque não vou te corresponder jamais. Mas por que, Maria? Por que rejeito o amor e a felicidade que eu posso te dar? Tenho motivos muito poderosos. Por que não me fala claro? Ainda não é a hora. Eu só posso dizer que é uma coisa relacionada ao meu passado. Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos ver o Estevam? Como o presidente das empresas, tem que saber que já estão prontas as nossas negociações. Por favor, Angélica. Não volte a fazer isso. Você sabe que a Lupita e eu somos namorados. Com certeza está com sua secretária só pra se divertir. Eu não acho que realmente esteja interessado nela. Está equivocada. Eu não estou com a Lupita só pra me divertir. Eu realmente a amo. Ah, sei. E acha que eu vou acreditar. Angélica. Não fique irritado. Conheço muitos executivos que andam com seus secretários só pra passar o tempo. Você não me conhece. E me incomoda que me julgue dessa maneira. Leonel, você me atrai. Me atrai muito. E digo o que disser, é coisa que não pode evitar. As vezes queria acreditar para poder viver em paz, mas por mais que eu tente. Não posso, Estevam. Não posso. Pode entrar. Estamos aqui para avisar que já terminamos as negociações. Só falta elaborar o contrato. Então... O Geraldo já vai. Não sabe como me alegra essa notícia. Alma? O que foi? O Leonel assinou os documentos? É que... Eu vou levá-los depois. Primeiro eu vou tirar umas cópias. Não vejo por que falar assim com o Geraldo. Já sabe que nos propôs um excelente negócio. Isso foi apenas um pretexto. Para te cortejar. Não misture as coisas. Eu não vou negar que a Maria me atrai. Mas se entrei na sua sala, foi para falar unicamente de nossas negociações. Negociações que terminarão no momento em que assinarmos o contrato. Uma vez que isso aconteça, vou pedir encarecidamente que não se aproxime mais de minha esposa. Mas quem decide isso é a Maria. Não você. Geraldo... Vou te dizer uma coisa. Já estou cansado de suas provocações. E não vou tolerar nenhuma mais. Ah, é? E o que pensa em fazer? Me bater? Assim não vai fazer com que Maria te ame. Ela merece um homem melhor do que você. Por favor, Estevão. Geraldo, eu peço que você vá embora. Eu ligo para você mais tarde. Eu vou. Mas não porque eu tenho medo. E sim porque tem uma dama presente. Eu espero sua ligação. Está bem. O que está acontecendo? Você não é um homem violento, Estevão. Mas já cansei desse imbecil insistido em se aproximar de você sabendo que é minha esposa. Eu sei que Geraldo faz mal em lhe falar de amor, mas isso não é motivo para que você se comporte como um adolescente que soluciona tudo, Atapas. Me perdoe. Mas não pode me conter. Eu bati porque tenho ciúme. Tenho ciúme, Maria. Tenho ciúme porque te amo. E você não quer aceitar. Te amo, Maria. Te amarei sempre. Eu te amo, Maria. Amém. Apresentação da Lua de Prata. Narrofino Sanches! Eu vou te encontrar e você vai me pagar! Desgraçado. O problema é que eu não sei onde é que ele mora. Desgraçado. Olá, meu rei. Já faz tempo que não te vejo. Para, compadre, que a Vitorina já está olhando. Não acerta que é saber o que falamos da Fic. Fica de costas para ela não ver. Fala de costas e baixinho para ela não entender. Eu não enxergo para onde estou andando. Escuta, papai. Fala para o encrenca que eu saio logo do banheiro. Eu quero ir. Ah, tá. Mas espera, filho. Lá no trono, cada um tem seu tempo. Dá um tempo. Viva ao rei, morte ao rei. Como dizia, compadre... A Vick é uma garota muito linda. Vai rápido, encrenca! Ela, sim, é muito boa e maternal, compadre. Então ela já te flechou, né? Mas para que negar, David? Quer saber? Eu agora me sinto como um príncipe encantado. Sabe de uma coisa? Eu não entendo como ela olha para mim. Eu sendo tão feio. Bom, quer saber? Até me sinto magro. E aí, Venturina? Muita coisa para fazer, não é? Escuta, não terá se aproximado por dinheiro? O que quer dizer que eu não valho nada? Não. Não. Eu estava pensando em voz alta. Também não é para se aborrecer, compadre. Vai, vai, ali embaixo. Achei que a Vick é interesseira? Não. Não, 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 Venturina, como assim? Como acha que ela me procura pelo dinheiro? Está muito enganada. Não, não seja boba, mulher. Calma, calma, calma. Como vai ser? Se me procura porque eu interesso, eu também tenho minha personalidade. O que é isso? Ela é uma boa mulher. Pois é. Ai, Vick, eu estava com saudade. Você é muito gostosa, rainha. Você sabe que mesmo não vindo sempre, você é meu único rei, lindo. E eu pensei que andava meu botão do chifre com os outros, né? Mas é claro, já te disse que não tem direito de exclusividade. Para isso precisaria ter muita grana. E, pelo visto, não tem nem onde cair morto, querido. É justamente disso que eu estou falando, Vick. Eu tenho um negocinho que vai nos trazer muita grana. Muita grana. Muita. Oi, mamãe. O que é isso? Olha, eu estou vendo esse catálogo. Esses homens querem nos representar. E a Maria me encarregou de revisar a qualidade dos produtos. É mesmo uma executiva, mamãe. Não debocha. Faço tudo o que posso. Pois faz muito, estou garanto. Eu vou lavar as mãos. Escuta, não vai dar outro beijo na executiva? Sim, claro. Eu já soube que o Poodle e o seu pai vão começar os negócios para exportação de plantas e flores. Filho, te desejo muita sorte. Eu vou fazer todo o esforço para não falhar, mamãe. Você não vai falhar. É preparado, inteligente, capaz. Vai ser uma grande oportunidade de superação para você, filho. Obrigado, mamãe. Você sempre confiando em mim. Greco, você merece. É... Bom, o que você tem que fazer é... O quê? É mudar sua roupa. O que tem demais? Bom, se vai tratar como homens de negócios, tem que estar... Filho... Tem que estar mais apresentável. Eu vou me sentir incomodado vestido de outra forma, mamãe. Filho... A roupa não é mais que pura fachada. O que é realmente importante está aqui. No coração. No seu coração. Vamos fazer uma coisa. Eu vou com você para comprar uma. É verdade?